6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje no Vale do Aço, Polícia Federal e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente intensificam ações de combate ao crime de abuso sexual infantil. Em outra cidade da região leste, corre uma investigação contra um rapaz. Identificado o motorista que morreu em um acidente na BR-259, próxima cidade de Galileia, no fim da tarde de ontem, o carro que ele dirigia bateu de frente em uma carreta. Simulação de ocorrência de incêndio em duas cidades da área de cobertura da TV Leste, uma delas realizada em uma unidade de saúde onde até os funcionários participaram. Agora, no último MG Record de julho, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record